E aqui na escola de mago, saindo aqui da escola, dragão de engelho cabuloso, olha o safado lá. Desceu dentro da escola, mano, não sei o que é isso. Desceu dentro da escola, mano, 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 mano. Desceu dentro da escola de mago. Desceu dentro da escola, mano, 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 mano. Desceu dentro da escola. Desceu dentro da escola. Desceu dentro da escola. Desceu dentro da escola.